Vocês pediram, vocês deixaram o comentário e hoje nós vamos picar esse pitecolóbio aqui. Vamos torar aqui no Pequim falar, né Pequim? Bora! Bora, judiar do bicho? Bora! Gente! Conduzir, vamos judiar, né? É... Conduzir. Eu vou usar a palavra certa, porque senão o pessoal fica meio assustado. Seguinte, não perde esse vídeo, analisa ele até o final, depois deixa um comentário me falando o que vocês acharam, se vocês aprenderam alguma coisa. Fechou? Bora! Bora! Beleza! Galera, aqui o que acontece? Um pouco do histórico dessa árvore, né? Essa árvore do Mec, que é o Piteco Thor, né? Ele, assim que a gente conversou um pouco sobre essa árvore, a gente comentou sobre o aspecto de toco, né? Então, qual foi a ideia? Começar a desbastar, né? Essas partes que a gente ainda precisa refinar isso, precisa continuar trabalhando, né? Pra que a gente criasse um oco, tirando aquele tampo, tá? Então, isso é importante. O que que tá rolando agora? A gente tá deixando ele, tá no cresce e corta, né? E a gente tá criando as linhas, que vocês fazem muito isso na aula. A gente sempre tá... Ah, corta aqui, pra criar uma linha melhor, pro galho ficar melhor. É isso que a gente tá fazendo aqui. E aí, a gente tem algumas formas de fazer isso. Ou você já tem a opção e cria a linha, ou você induz. E muitas vezes a gente faz as duas podas em vários setores da árvore. Então, às vezes você vê essa poda aqui e você fala, caramba! Não, mas aqui a ideia, quando rolou essa poda aqui, foi induzir uma brotação mais propícia pra criar a linha. Enquanto a árvore não entrega, né? Pensando num trabalho tropical, nativo, é importante a gente ter esse tempo de espera pra árvore entregar uma linha melhor do que eu ficar forçando esses galhos e criando aqueles arcos na estrutura. Então, induz uma saída melhor. Reduz, não se prende a forma, tá? Então, a gente vai fazer... Vou fazer algumas podas aqui, já iniciando pela ideia da poda de limpeza, né? Então, a gente já vai tirar as brotações que não fazem sentido, que estão crescendo na base do galho que a gente já selecionou. Inclusive, isso aqui precisa ser tirado com mais antecipação, tá? Pra não criar isso aqui, ó. É. Mas esses galhos cortando no bola, passando a pasta, não tem problema hoje? Só que a base dos galhos ficam sempre cheias de cicatriz. Ah! Começa a não ficar um aspecto bonito, uma saída legal. Você vai perder até um pouco de maturidade, porque onde era pra estar criando maturidade, até mesmo definindo algum veio, tá cheio de cicatriz. Então, isso tem que ser tirado quando é um brotinho pequeno, tá? Eu vou pedir uma ajuda aqui do Paulo. Você pode ir tirando, Paulo, os galhos aqui por cima, puxando aqui? Por favor, velho. Por favor. Só ir... Os que eu pudei aqui, ó. Só ir tirando só, velho. Pra ajudar. Ó, esse galho aqui baixo, tá vendo? Ó, a gente não quer ele, ó. A gente já vai tirar. Aqui foi uma poda de indução. E veio o galho que a gente queria, ó, pra criar uma linha melhor. Então, esse de cima sai, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar com esse aqui, ó. Ficou bonito, hein? Tá. Agora, as podas também nesse entremeio. Tá. Ó. Aqui eu tenho um setor, aqui eu tenho outro setor. Pra que eu fique com esses setores destacados e fazendo sentido, eu vou tirar essa poluição que tá no meio. Já defino isso. Já eliminei ali o embaraço no meio do setor. Deixa eu dar uma volta aqui. Aqui tem um exemplo legal. Olha só. Eu tenho vários pequenos aqui, que estavam brotados nesse setor. E eu tenho um pra cima. Só que nesse que tá pra cima, ele é o melhor pra eu poder fazer uma indução. Por causa do calibre dele? Por causa do porte dele, exatamente. Pra eu não ter que começar tudo do zero, eu posso fazer a indução nele. Traciona ou... Poda. 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 Na poda. Na poda, né? Mas ele tem que esperar eles pegarem um diâmetro maior, né? Não. Eu posso podar agora e o próximo galho que brotar, fica como sacrifício pra engrossar ele. Quando eu posso ter vários vagas de sacrifício? Pode, pode. Vai substituindo a linha. É isso que vai trazer conicidade, né? Senão ele vai ficar um tubo. Ele fica um tubo só. Mas o sacrifício não é só aquele aplicado. Não. Não. Tem vários. Exato. Aí o que acontece? Pensando que é um piteco, a gente corre o risco de retrair alguma coisa e tal. Qual é a gema que mais me importa nesse momento? Seria essa daqui, ó. Entende? Então, mas o que eu vou fazer de início? Vamos reduzir aqui, ó. Tá? Ó. Aqui a mesma coisa. Aqui a gente tinha feito uma poda. Aqui? Aqui a gente tá falando, ó, de um estágio à frente desse galho. Aqui foi feito a mesma coisa que aqui, ó. Aí veio a opção na base que eu não quero. Certo? Só vai atrapalhar isso aqui. Bom, e o que veio? Se ela tivesse nascendo por cima ou por baixo, esse novo galho, tanto faz. Se ela tivesse nascendo por baixo, aí ia ser... Tanto faz, porque aí eu vou acompanhar o fluxo que a árvore já tá dando pra criar uma linha. Né? Então, por exemplo, ó. Esse daqui, ó. Tem uma poda aqui em cima. Ah, já tem poda aí. Teve uma poda aqui. Então, ele era um galho que subia, foi podado, veio pra cá. Ah, tá. Né? Aqui, nesse caso, ó, ele brotou pra dentro. Mesmo assim, eu vou usar, porque eu tenho uma gema muito boa aqui, ó. Daqui ele já pode vir fazendo essa curva pra cá, né? Aí... Você já tá pensando na gema dela. Já tô pensando na gema. Só que aí, pra que essa gema desperte, eu entro com a poda já aqui, ó. Duas acima. Isso. Só pra garantir. Exato. Né? E aí, deixa isso daqui despertar. Exato. Posso dar o acabamento aqui no serrotinho pra essa pasta, né? Então, ó. Aqui eu tenho outra ideia de substituição de linha. Né? Olha só. A linha de tronco que a gente criou aqui. E olha, vindo pra essa. Tá muito elegante, ó. Muito elegante. Tá vendo? E essa daqui, ela tem mais um entrenó muito mais compacto. Eu posso trocar essa por essa agora. Ah, tá. E ela fica mais na horizontal. Essa eu fiz a poda de indução, mas ela brotou longe. Essa daqui tá muito mais interessante. Então, eu já troco ela aqui, ó. Um ponto legal que a gente pode pensar quando a gente tá criando as linhas, né? A gente criou uma linha muito boa aqui, né? A gente criou uma linha muito boa aqui com as podas. A gente tem esse que vai acabar dando amplitude, né? E eu posso trabalhar com esse daqui um pouco mais tímido também. Não preciso ter todos os galhos, todos potentes na mesma estrutura. Você pode alterar a altura e você pode alterar se você quer que ele tenha mais potência pra um lado ou pro outro na poda. Então, eu posso vir aqui e já diminuir esse. E deixar esse daqui, ó, muito mais forte. Ele ainda dá pra esperar um pouco mais pra gente podar esse daqui. E esse daqui, ó. Dá pra esperar mais. Só que eu fazendo a poda nesse, automaticamente eu já tô jogando a força pros dois que eu preciso que ganhe um pouco mais de potência. E essa poda que você fez assim perto, ela não tem problema dela retrair porque ela tem esses dois galhos? Porque já estão bem maduros também. Já estão bem maduros também, tá? Inclusive aqui eu posso fazer também e já passar a pasta, né? Então, ó, qual é a ideia? É criar um fluxo no galho, tá vendo? É esse galho chegar ao ponto de suar com boa fluidez em relação a esse. Aí precisa de mais tempo, né? Bom, próximo passo, ó. A gente fez uma poda de indução ali, secou, né? E veio o broto onde a gente precisava. Só que essa linha não é interessante, ó. E não adianta, é aquilo que eu falei. Não adianta eu vir e ancorar isso aqui e começar a criar aqueles arcos. Então, eu tiro esse e fico com a melhor linha aqui, ó. Então, nem sempre eu vou ficar com o galho mais forte, né? Nesse caso ali eu fiquei com o galho mais fraco, mas ele é o mais fácil de ser conduzido. E a seiva dessa que você tirou vai pra ela? Vai, a energia vai ficar focada toda nesse aqui. Aí eu não podo ele, tá? Eu quero criar uma linha, tá? O que a gente vai fazer é uma ancoragem nesse sentido aqui, ó. Vamos fazer uma ancoragem e deixar ele crescer bem forte. Pra depois podar. Essa bomba aqui, ó. Cresceu o justo que eu não queria que crescesse, que era esse, ó. Né? Ó, é isso que eu falo que precisa acontecer aqui. Se você ver o crescimento, né, que o Thornton faz, ele vai saltando veios e ele cria uma continuidade bonita, umas saídas bonitas, que se não tratar de tirar os brotinhos daqui, você nunca vai ter isso aqui. Entendeu? Olha que saída bonita. Olha como ele começou a canelar esse lado. Tá vendo? Isso é o bonito da espécie, entendeu? Só que esse, infelizmente, a gente não vai usar, né? Então, eu vou reduzir ele. Segura aí, nichido. Aí. Você vai deixar uma linha aqui, que ela pode ter uma brotação pra cá ainda. Isso. Ele pode brotar na base. Por isso que você cortou a mão um pouco mais alta. É, isso pode acontecer. Pitanga faz muito isso. Jabu. Tá, jabu também, o piteco faz. Lembra que você falou aquele movimento de arco que fica feio? Aham. Não valeria a pena a gente cortar aqui pra induzir algum outro broto pra cá, mas... Tá, olha só. Por que que eu não faço isso? Por conta da retração. Quando você viu no galho de trás que eu torei o galho, eu fiz a indução torando ele inteiro, você viu como ele brotou bem pertinho? Ali eu podia fazer isso. Aqui, se a gente chega e tora, pode ser que comece a brotar aqui, ó. Aí o trecho que a gente acha mais interessante foi-se. Então, vale mais a paciência de ficar, reduz, reduz, até começar a entregar algo mais pra dentro, entendeu? Do que vir aqui e torar e ele voltar a uma quantidade que a gente não queria. Porque isso a gente não tem controle. Enquanto eu podo, deixando o galho, eu tenho controle. A partir do momento que eu venho aqui e toro, eu já perco o controle da distância. Aí é a natureza que vai mandar. É. Aí é, meu, loteria. O que eu vou fazer, ó. A gente quer induzir brotação mais abaixo, porque a gente quer tirar esse canudo. Já faz tempo que a gente tá nessa luta. Pode. Né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esses galhos da ponta aqui, ó. Tirar esses galhos da ponta aqui. Entrar com essa poda aqui, ó. Exato. E vou deixar essa massinha aqui. Quando ele começar a entregar a brotação mais pra trás, ou até aqui mesmo, que a gente tá numa fase mais outonal agora, apesar do tempo tá doido, pode ser que ele dê um pico de desenvolvimento, pode ser que ele dê uma travada, né? Mas qual é a ideia? Que venha broto mais pra trás pra gente reduzir ele aqui. Enquanto não vem, vai enfraquecendo. Só que aí eu vou evitar tirar toda a folhagem. Eu deixo fraco. Mas não sem nada, né? Não sem nada. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Beleza? Então fizemos esse. Vamos passar pro de trás aqui agora. Que é a mesma coisa. Pegar esse fluxo do desenvolvimento da linha. Esse daqui já rolou, ó. Esse já rolou. A gente entrou, o histórico dele, quando a gente começou a fazer os trabalhos, a gente entrou com uma poda aqui, né? Que era mais compridona. Ó, a gente tem esse galho pra continuar a linha. Então hoje é um serrotinho aqui, ó. Pode trazer um serrotinho pra mim aí, por favor. E aqui não tem problema dela, aqui ela para. Ela para, porque a gente tem um galho... Puxando a energia, né? Aqui, ó. Bom, aí eu vou pra extremidade. Por quê? Tá começando a criar um canudo aqui também, certo? Então aqui entra. Ó, o ideal é tirar antes disso ainda, né? É, antes disso ainda. Beleza. Bom... E agora? É, esse daqui a gente vai entrar com uma ancoragem nele aqui, ó. Tá? Pra ele abrir um pouco mais. E a gente vai trocar ele por esse, esse por esse. Bom, nisso, a gente ficou, poxa, tirou um galho que tava, mas a gente precisa ter isso aqui, ó. Muito mais harmônico do que aquela tora aqui em cima, né? Justo no ápice. Então, muito mais harmônico esse movimento aqui, tá? O que eu gosto de fazer nesse estágio aqui, eu normalmente eu passo a pasta e eu dou acabamento na próxima poda. Igual aqui, ó. Aqui agora a gente pode dar o acabamento nessa, que foi da poda anterior. Mas em tudo sempre pasta, tá? Não deixar ressecar o floema, né? Tirar esse seco aqui, ó. Tá? Ó, outro galho. O que é que tem no selante com cicatrizante? É que normalmente a pasta que a gente, que seria, por exemplo, você pega uma, uma, essas japonesas que a gente usa, elas selam e tem hormônio. Então elas são os dois, né? Selante e cicatrizante. É, alguma coisa que só sela, eu não acho tanta vantagem. Se você precisa fechar... Aquela é muito líquida? Eu prefiro trabalhar com uma coisa com... Aqui tudo bem, tipo, ah, não vou reduzir aqui agora. Tu pode botar qualquer coisa que sela porque tu não vai usar aqui, né? Aqui você já bota alguma coisa que tem algum hormônio que possa ajudar também a fechar mais rápido isso, né? É. Mas normalmente sempre tem uns dois, né? Agora, o que acontece? A árvore é muito bitela, né? Então, meu Deus, isso daqui vai levar tempo, tá? Então, esse galho que a gente precisa criar uma maior conexão com a árvore, eu não posso ficar reduzindo ele diretão, né? A gente reduziu pra ter algumas opções. Então, eu já tô imaginando isso aqui como uma linha, ó. Certo? Com o ápice por aqui, ó. Eu tô imaginando isso já. Então, algumas seleções já vão entrar aqui, ó. Eu vou deixar esse galho esticar mais e mais e mais e mais. Tá? E tentar fazer ele sempre com o máximo de conicidade possível. Então, eu vou eleger um aqui no meio. Esse aqui é importante. É um galho importante. Então, essa gema vai ser sensacional. Então, eu preciso que essa gema evolua. Então, a gente abre só aqui também pra ela e já tira aqui em cima. Isso aqui foi uma coisa, né, Pequinha? Porque a gema tá aqui, né? É. Se ela tivesse aqui, você ia cortar aqui. Sim. É, nesse caso, assim, o piteco tem uma peculiaridade que, assim, o que é o espinho, né? O espinho, ele é uma gema modificada. Tá? Então, pode surgir brotação daqui. Tá? Então, quando eu podo aqui, eu tô contando com a gema e os espinhos como continuidade, possibilidade de continuação do galho. Não só a gema. Mas se ela tivesse o contrário, você ia eliminar ela. É. Mas que, na verdade, o que eu quero é essa aqui, né? Entende? Mas uma opção, por exemplo, que nem essa. Essa eu tô contando aqui, aqui, ou a gema, entendeu? Não sei se vocês já se depararam com isso, mas brota do espinho. Não com tanta frequência, né? Mas brota do espinho. Um burana faz muito isso também. Espinho também? Muito, muito. Eu nunca vi um burana na minha vida. É aqui, ó. Ah, essa aqui é um burana? É. Um burana. Um burana? Um burana ou imburana. Ah, os dois estão certos? Os dois estão certos. Nossa, bonito aí o tronco, hein? Você pode escolher a conotação ainda do... Pode ser escovado esse tronco aí, Pequim? Não. Não? Não. Esse folheado dela é um charme. Bom, pessoal. Aí, aqui, o que rolou? Eu elegi um desse lado aqui para que ele estique, um aqui em cima para que estique, tá? Esse outro aqui também vai soar como, de certa forma, um de sacrifício, tá? Aqui embaixo ficou esse, para criar mais continuidade com esse galho. Aqui, indução, indução, estímulo, né? Estamos estimulando. Esse aqui sobe um pouquinho? Sobe para a armação? Vai ancorar. Vai ancorar? Bota um ganchinho aqui, ó, daqui para cá, ó. Pode ser até em cima desse espinhozinho aqui, ó. Tá. Tá? E aí, aqui tem opção. A gente pode ficar com esse ou não. Isso aqui vai tempo, mas a estrutura está definida. É evoluir isso, né? Com mais tempo. E a madeira oca mais hoje? Pode oca, pode oca mais. Esse lado aqui, ó, ele pode descer mais. Mas, evitar deixar essas piscinas aqui. Isso aqui precisa ter vazão de água, para que a água escorra com mais facilidade, né? Então, aqui, desbasta para fora, né? Não reduz aqui. Daqui não abaixa mais, né? Não, não precisa abaixar mais. Só não reduz aqui, tá? Aqui você pode fazer um V. Reduzir ela, desbastar mais aqui, entre esse setor e esse setor. Certo. E do lado de cá, você precisa abaixar tudo isso aqui mais, ó. Porque a madeira aqui, isso aqui já era seco. A gente definiu por desbastar isso, porque já era uma madeira morta, por causa da drástica que rolou aqui. Então, a gente está aproveitando para criar um pouco mais de interesse. Evita tirar isso aqui para não virar um 2D. Senão vai ficar muito fino. Tá? E desbasta, desce mais aqui, com bastante irregularidade. E desce mais aqui. É gente, lascou, estamos arrancando aqui, está muito podre a árvore, muito podre, olha como sai fácil, aqui são os fungos, madeira e água, a planta apodreceu de baixo para cima, é, vamos ter que limpar isso aqui tudo, tem trabalho, e olha que legal a gine em gonça que eu achei na internet, agora dá para gravar vídeo, usando as duas mãos, que da hora velho, ai moleque, cadê o formão, Oxi, ah está aqui, então agora, que top gente, me fala aí nos comentários, o que vocês acham dessa ideia, se vocês curtir, eu vou fazer mais vídeo assim, que daí dá para ir mexendo na planta, ó, com as duas mãos, o que é muito difícil né, gente, está vendo toda essa podridão aqui ó, inclusive nesse lugar, deixa eu subir a câmera um pouco, ó, isso aqui ó, é terra, eu não estou entendendo mais nada, tinha uma bolsa de terra ó, dentro da planta cara, como que essa terra veio parar aqui, não entendi nada mano, não entendi mais nada, sinceramente, olha que sinistro, olha como está podre, a árvore, se liga, mas as bolsas de terra que está aqui ó, eu ainda não consegui entender, a planta ela está apodrecendo, de baixo para cima, aqui nesse ponto a madeira está bem dura, olha aqui ó, aqui está podre, sai com a mão, olha só, meu Deus, eu estou ficando assustado gente, isso aqui é perigoso hein, isso aqui oferece perigo hein, olha, olha o tamanho que vai vir aqui ó, tá vendo esse branco aqui, isso aqui é tudo fungo, é isso aqui que apodrece as madeiras das árvores, quando caem, e vai deteriorando ó, isso aqui é o alimento deles, nossa senhora, olha aí, meu Deus do céu, quanto mais eu cutuco, mais medo eu estou ficando, e aí mexida, acho que a Zé do pé do frango hein, velho, olha o homem, gente o homem está na turma nova aqui hein, vocês aproveitam a oportunidade, e vem se aprofundar aqui, meu Deus, tomara que não morra a plantinha, ó, meu pai, estou com medo gente, vou mentir não hein, vou mentir não, olha o tanto de madeira que está ali ó, ó, eu gostei dessa bujinganga aqui viu velho, pelo menos dá para, tô parecendo professor, professor pardal velho, é, pode ir crescer para o centro, o que, como, mas ainda não entendi ó, isso aqui é madeira, como que a terra foi parar nesse bolsão aqui ó, como, ainda não entendi ó, acabei, com a planta gente, e o trabalho ainda não terminou, vou explicar para vocês, vou mostrar aqui no celular, a situação que ficou, eu tirei dela, de fresagem gente, sem contar o que caiu no chão, aproximadamente uns 5, 6 quilos, bichinha ficou leve viu, olha o estado que ficou a pica ó, ainda tem mais serragem ainda para sair ó, olha isso, olha o estado que a planta ficou, tudo isso daqui, todo esse oco, todo esse buraco aqui que vocês estão vendo ó, é madeira podre ó, ainda tem um pouco para tirar tá, essa planta ela estava apodrecendo de baixo para cima, se a gente não tivesse visto isso daqui, e arrancado hoje, o que que ia acontecer? ela ia começar a morrer de cima para baixo, porque essa podridão, os fungos estavam tomando conta dela completamente, vocês viram aqui né, no vídeo, então agora a gente vai selar todos os cortes que foram feitos nela, vamos passar a massa, nessas beirinhas aqui ó, e vocês não tem noção do trabalho que deu viu, eu estou o dia inteiro fresando, o nariz, estou cuspindo terra aqui, se eu der um atinho, cai um tijolo aqui, tá feia a situação, foi muito trabalho então gente, se vocês quiserem ver a atualização dessa planta aqui, no futuro ó, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, igual o Bruno está mostrando para vocês no celular, deixa ativado todas as notificações, porque desse jeito vocês não vão perder as atualizações que eu vou fazer dela, essa pasta que eu estou usando é a japonesa, eu preciso de uma boa cicatrização aqui, não pode ser só selante, então, essa aqui é da boa, essa aqui é a primeira linha, vem com hormônios tá, por isso que eu estou, não vou nem usar a do ABC do bonsai aqui, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o que vocês acharam desse bonsai todo oco, deixa a opinião de vocês aí que eu quero saber, quero saber o que vocês acharam desse serviço que nós fizemos, isso porque o Pequim falou no vídeo que não ia judiar né, então tá, um abração, até o próximo vídeo, e agora deixa eu selar esses cortes aqui gente, tamo junto! Música 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 Música